Bem-vindo com vocês, eu espero que sim. Olha, eu vim mostrar pra vocês uma ideia super bacana, que eu tô cheio de pedacinhos de tecido. Das máscaras que tão sobrando. Olha só, tem pedaço assim, tem pedaço assim, tem pedaço assim. Eu tinha pensado em fazer tapete. Olha só, isso aqui, tudo é pedaço que eu sobrou, olha lá. Isso aqui também foi pedaço, tudo é só, fora o que eu tenho dentro de um saco ali. Aí, o que que eu resolvi fazer? Vocês podem ter várias ideias, menina, pra vocês fazerem tapete, fazer, de repente, coxa de cama. Bota a ideia de vocês, é pra funcionar. Falar assim, ah, eu vou fazer isso, eu vou juntar aquilo. Entendeu? Olha só, eu tô fazendo esse aqui, ó. Olha só o tamanho que já tá, não sei o que que vai se transformar. Olha lá, tô costurando, tudo é pedacinho de máscara que tinha sobrado, olha lá. Então, eu tô costurando. Olha lá, eu tô costurando, tô montando ele aqui. É igual esse aqui, esse aqui, olha lá, tem um pedaço assim. Se der pra mim, olha lá, não, 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 lá. Aqui é um pedaço. Deixa eu ver se tem um aqui que... Não, olha lá. Esse aqui, ó. Vê que aí você vai costurando, você vai montando, vai montando o quebra-cabeça aí e vocês vão fazendo o tapete de vocês. Ou o tapete, ou a coxa. Eu lembro isso da minha mãe, gente. Ela não podia ter um pedaço de retalho na mão que ela já tava transformando em algo. Aqui, ó. Aí a gente vai montar. Aqui. Aqui, ó, aqui. Deixa eu ver cadê minhas tesouras. Gente, eu comprei uma tesoura, tá cega, cega, cega. Ó, aqui não vai dar pra colocar. Tem que ter mais outro pedacinho aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu tenho que procurar um pedaço que vá aqui, ó. Mais um pedacinho aqui. É que ele tá cortado aqui. Então você vai acumulando muito, muito retalho. Muito, muito mesmo, olha lá. Gente, tá dando pra vocês verem? Eu tô achando que tá sol. Eu não sei se tá conseguindo vocês verem. Tem que ter paciência pra montar. Eu vou montar e vou guardar. Vou esperar o resto pra mim terminar. Pra mim poder ver. Pra mim voltar. Olha lá. Outro pedacinho aqui, ó. Pra mim ver o que vai se tornar. Aí tô só mostrando a ideia que vocês podem fazer. Parece que quanto mais a gente mexe, mais aparece saco de retalho, né? Aqui. Deixa eu ver se vai dar pra mim colocar aqui. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Tem mais um pedacinho sombrando, ó. Vou vir pra cá com essa ponta. A linha saiu. E aí, se você tá com a cabeça cheia de tanto você fazer mágica, para um pouco, separa e vamos fazer. Aqui. Vamos ver se tá. Vamos ver se tá pra emendar aqui. Viu? Será que tinha? Não. Colta só mais um pedacinho. mas vamos aqui, depois a gente acerta as pontas não costurou, sempre acontece isso, aí a gente volta aqui, corta direitinho pra costurar tem muita malha ali, aí a malha eu vou ver o que eu vou aproveitar tem um pedaço aqui, deixa eu ver, outro pedaço deixa eu ver esse aqui, esse aqui era um pedaço pra ser uma tiara mas eu tinha cortado e tinha ficado muito pequeno ver se vai dar pra colocar aqui, era pra ser uma tiara pensei que essa hora não ia ter barulho, mas aqui nós temos barulho de todo jeito acertando, vem aqui olha só gente, já sobrou pouca coisa aí o que eu vou fazer, eu vou fazer, deixar aqui parado aí eu vou fazer a bainha nele e vou botar em cima da minha geladeira porque eu posso, sabe por quê? porque desde que em cima da minha geladeira a gente pega muita gordura você pode fazer, botar em cima da mesa, na geladeira, cobrir o fogão eu ia fazer uma cortina só que eu achei que ia esperar mais mas aí como eu tenho esse aqui eu vou fazer a bainha nele e vou botar em cima do meu fogão eu vi uma vez que a pessoa colocou no TNT no TNT e fez uma linda do lado eu já mostrei pra vocês aqui aí eu vou fazer aqui e próximo da minha geladeira que é onde eu boto o liquidificador aí encobre a gordura eu gosto de usar isso então gente, eu espero que vocês entenderem a ideia que eu quis passar pra vocês aproveitar cada recalhão de vocês tá? e se gostou, compartilha dê seu joinha aí, tá? a xerinha precisa muito, tá? e vamos que vamos, tá gente? vamos ver o que eu vi e vamos lá eu vou botar aqui na minha geladeira tá bom? aí o próximo vídeo eu quero que eu mostre as fotos como é que ficou em cima da minha geladeira tá bom, gente? até o próximo vídeo tá bom